Meu pagode bate certo Vamos lá Muito querido entre as novinhas, é só para as novinhas Ai, ai, não é segredo, ai, ai, não é segredo Tô na pista pra negócio, eu só quero match, match Tô na pista pra negócio, eu só quero match, match Vai novinho, match, match, vai novinho, match, match Tô na pista pra negócio, eu só quero match, match, match Match, 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 vai novinho, match, match Tô na pista pra negócio, eu só quero match, 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 match Match, 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 match Vai novinho, match, match, vai novinho, match Cinco horas de sexo, essa novinha, ela acha que eu tomo, nada lá fila Vou revelar o meu segredinho, que eu faço pra durar com essa menina Na pepequinha, na balinha Não é meu aniversário, mas eu tô de parabéns Não é meu aniversário, mas eu tô de parabéns Hoje é dia, sabe de que? Dia de fazer neném Hoje é dia, sabe de que? Dia de fazer neném Hoje é dia, sabe de que? Dia de fazer neném Hoje o plano tá diferente, é Beatriz que tá mandando Vem me varetando, vem, vem me varetando Vem me varetando, vem, vem me varetando Tiro e poupar, quem ganha vem vem pulando Sabe como é o Zecas, né? Ai, caralho Xera aqui, apertadinha, quer fazer amor, baby Quem é? É o Zecas, ai Nem 01, nem 02 É o Zecas, baby Sou vagabundo e a novinha gosta disso Ela se amarra na botada do bandido Fala novinho, o que te deixa excitada? Me diz novinho, o que te deixa excitada? Puxa meu cabelo, dá tapa na raba, me pega de quatro Chamando de sua Chamando de sua Chamando de sua Safada assim, haha, nada mudou Vou sentar para os de frente Vou sentando pro vapor Vou sentar para os de frente 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 Você tá paro de frente Você tá no pro vapor Sabe como é ele, né? Os ecas, baby Aqui eu já sei com a certeza Então aumenta o paredão Que vai começar a putaria Muito queridinho, não é pouco, não Ai, caralho Xarequinha apertadinha até fazer amor Vai começar aquecimento Aquecimento delas Vai começar aquecimento Aquecimento delas Vai começar aquecimento Aquecimento delas Vai começar aquecimento 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 Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem quando sentia, baby Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, você tá bem Vem, vem pra você ficar bem Vem, vem pra você ficar bem Vem, vem, vem Vem, vem Eu não quero mais namorar, vou ter que dar o ponto final Vou sair igual chapéuzinho, vou caçando os lobos mal Au, 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 vou caçando os lobos mal Tipo moeda, tenho duas caras Uma que presta, outra que não vale nada Me chama de safada Meu pagode bate certo